Chegamos, Duda. Nossa nova casa. Do produtor de Shrek. Até que enfim alguém tá se mudando pro castelo do Frankenstein. Oi, eu sou o Leon. Corajosa e caladinha. Sou teu fã. Toda casa tem seus segredos. Por que tem tantas miniaturas de Papai Noel? São gnomos de jardim. Podiam ficar no jardim. Mas a casa da Duda... Tem muitos gnomos. Fique calma, humana. É pior do que eu pensava. O que vocês querem? Estamos aqui para proteger esta casa. De criaturas de outra dimensão. Do diretor de O Que Será de Nozes. E agora, você é a única que pode nos ajudar a proteger o mundo da destruição. Pode contar comigo. Vamos mandar chumbo grosso. Deixa comigo. Gnomo caçando. Gnomo fugindo. Gnomo amarelando. Você e eu somos demais. Duda e os gnomos. Gnomo amarelando. Transcrição e Legendas Pedro Negri